Depois de três anos que eram casados Nasceu um filhinho que tanto sonharam Por mais alguns tempos viveram felizes Depois cruelmente os dois se apartaram Ele foi embora para bem distante E não mais souberam do seu paradeiro Ela ficou só com o filhinho Chorando a saudade do seu companheiro Um dia porém já muito cansada Do triste martírio que ela sofria Por falsa ilusão deixou de ser nobre Passou a viver só na boemia No triste abandono ficou o menino Longe dos seus braços sem os seus carinhos Enquanto seus pais seguiram errando Ele foi crescendo só em maus caminhos E foi uma vez quando o trem noturno Fez a parada naquela estação Um passageiro sacou de um revólver E sem piedade matou o ladrão Entre a multidão que a Lícia juntou Ela foi também pra ver o ocorrido E com grande espanto sem vida encontrou Na plataforma seu filho caído Tal qual uma louca chorando e gritando Voltou os seus olhos ao criminoso E nesse momento reconheceu Que aquele homem era o seu esposo Assim é o capricho da vida enganosa Que o destino exibe em cenas reais Crianças que crescem desamparadas Pagam os erros que devem seus pais Música Música